Música Fala, é o Game.com e sempre fiz mais um vídeo aqui da nossa série Jogo Diferente E hoje estou aqui para jogar para vocês o jogo Catbird E no vídeo de hoje galera, eu vou continuar de onde eu parei no primeiro episódio da série galera Porque eu comecei a jogar, depois eu fui para o modo que marca seu tempo de jogo Então eu parei, não joguei a próxima fase E então eu vou jogar no vídeo de hoje galera E sem mais enrolação, bora para o vídeo, vai Música Pronto galera, esse daqui é o mapa E eu joguei esse mapa aqui, eu joguei dois mapas dessa fase aqui inteiro O resto eu não joguei Mas basicamente eu não lembro como que vai passar para passar esse mapa aqui Então, vamos tentar aqui Tá, para a gente passar aqui, a gente vai vir aqui Aí vai ser esse bichinho que pula A gente tenta passar aqui Ai, morri Agora vamos tentar vir aqui de novo, né? Vem para cá Pula aqui Ok Espera Ai, morri de novo galera Vamos vir para cá Vem aqui Ok Espera Foi Ok Que bom Que bom Pulou Passou E aqui Até aqui tudo bem Ok Já pula para cá Tem que pular para onde? Tem que pular para cá, né? Vamos ver Não, aqui no IDS Já vem direto para cá Aí é ok Aqui né Já pula aqui, né? Espera O bichinho pular para ver qual que... Ah, morri Hum, morri galera Vamos de novo Vamos vir para cá Agora aqui né Vem aqui Passou aqui Ah, morri Sou muito ruim galera Vamos vir para cá Tá, ok Depois disso nós espera o bichinho pular Nós vem para cá Aí nós pula para cá Ai, passar por baixo rápido Mas não deu Vamos vir aqui Agora aqui né E vem Ok Aqui nós já pula para cá Opa 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 Passamos Opa Passou aqui também Agora que nós vem para cá Já dá um pulo aqui E vamos vir aqui Ok Eu vou esperar esse daqui pular Calma Pula, pula, pula Ok Aqui nós já foi E aqui também Ai, chega até aqui o... Ah, é o... O hélice Não Será o nome daquilo Aquela serra Vou passar aqui Ok Aqui nós espera Calma Aqui nós passa por cima mesmo Oh, que susto Esse aqui eu ia morrer Galera, agora Vamos pular aqui Aí aqui nós já vem para cá Ok Vamos esperar esse bichinho pular Pulou Opa Opa Veio aqui Opa Opa Aqui foi Tá Opa E aqui nós já passou de fase Galera Burra Fui, fui, fui Tá aqui tudo bem Ok Tem essa próxima fase aqui Que é a segunda desse mapa E aqui eu até esqueci como que vai passar Então Vai ser meio que do zero para mim Tá Aqui veio Aqui não me acerta Ok Tem que chegar até aqui Tá Pulou Ah Morri Hum Fui burro agora Agora eu não fui burro É que eu não esperei a hora certa Passou aqui Nós já pula para cá Aqui também nós vem para cá Aqui nós já pula para cá Ok Aqui eu vou jogar rápido Galera Jogo rápido Play Aqui já foi Ai Que susto Eu pensei que ia morrer Aqui nós já vem para cá Ok Depois que nós já vem para cá Aqui nós já vem Pode pular aqui Tá Fez isso Vem aqui Espera Tentar atirar ali Opa 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 Tem que ser frenético É um negócio aqui Morri Hum Aí vem de novo Aqui né Vem para cá Ok Esperou atirar Já pula para cá Já pula Aqui ó Já subiu aqui Esperou Opa Foi Opa Foi de novo Opa Aqui já é aqui Esperou aqui ó Ó Ó Vem Pei Pei E aqui eu esqueci Como que faz Aqui nós já vem para cá Nós espera o negócio Vem aqui Nós espera Opa Opa Ai morri Ai a morte Ai quase que eu morro Só que eu consegui escapar Aqui nós dá aquela girada Aqui nós já vem para cá Até aqui tudo bem Opa Aqui nós já passo aqui correndo Ok O que que tem aqui Vamos ver Eu sou curioso galera Eu não devia estar sendo curioso Mas eu quero ver o que tem aqui Hum Ah meu amigo Ele vai ficar sem essa estrelinha Sinto muito Ah Gui para me subir lá agora Aqui nós faz daqui Aqui nós já pula Aqui Caraca Quase que eu morro Pelo amor de Deus Não faz isso não Vamos esperar Tirar aqui Aqui nós já vem para cá Ok E aqui nós já pula aqui 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 E daqui Nós se joga para cá Eita não deu para se jogar daqui para lá Então nós já vem por aqui Se joga daqui mesmo E ok galera Tá Ah é essa daqui Nossa é essa daqui É difícil para um caramba Mas eu vou tentar fazer aqui Eu esqueci como que faz na verdade Pera aí galera Eu vou tentar lembrar E eu esqueci hein Essa daqui eu tive que ver tutorial na internet Para saber como que faz Tá Na hora que aquela Na hora que essa subir Tem que vir aqui correndo Ah não é bem isso Ah não é bem isso Eu esqueci como que é Eu sei que eu fiquei demorando para crampo Para tentar fazer isso daqui Só que na hora que eu fiz de primeira Ela era um pouco mais fácil do que eu pensava Ah vá Mas é Vamos tentar vir aqui por cima agora Tá daqui Daqui a nós vem aqui Pula aqui Ah ferrou Uh Meu amigo Ai caramba Agora ferrou Que saco Daqui a nós volta Não morre Não morre Pelo amor de Deus Santo Deus amado Que me pôs no mundo Ai caramba Morri Pera 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 Tá Aqui subiu Aqui nós já vem aqui Opa Ai Não 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 vai até o final Não vai até o final Esse é o segredo Espera Tá Aqui nós já pula Aqui nós espera Aqui nós pula Ok 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 Aqui tá aqui tudo bem Vambora Agora que nós vem Nós faz isso daqui Tá ok Aí nós espera o negócio voltar Aí nós pula aqui Aqui Não vai até o final Espera Ok Ok E Passamos Até que foi rápido Até que Não foi tão demorado assim Tá Isso daqui eu não joguei ainda Então não sei como que é Mas parece Um pouco mais difícil Parece meio que um Eu esqueci o nome do jogo agora galera Flappy Bird Tá ligado Não sei se vocês já jogaram O que é isso daqui Ah É um bichinho Eu não sabia Eu pensava que era um negócio de pular Sabe Aquelas molinhas Molinha não Negócio de apertar assim Que tem Você apertar Pra você abrir alguma porta Alguma coisa Então nós não pode Ah Mas nós temos que pegar a chave Vou vir aqui Vou vir aqui Aí daqui nós já passo pra cá Daqui nós já passa pra cá Ok Tá Agora aqui com muito cuidado Vamos subir Ai não O que eu tenho que fazer galera Eu não sei Eu tenho que ir aqui Ok 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 Tá Vamos pensar Tá aqui não tem como não ir passar Tem que pegar o negócio É achar a vizinha ali em cima Então o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Boa Subiu Caraca Ai morri Hum Fui mal Joguei mal Agora aqui Pelo amor de Deus Nesse vídeo eu não quero fazer Compilado de morte Galera do trabalho Pra editar esse negócio E eu não quero Calma Aqui fica voando Boa Agora Ah Agora aqui vai ser complicado Ok Ah De novo Tive uma ideia Daqui nem vem pra cá Aí daqui nem Já pula pra cá Ok Aí agora aqui Aqui é o complicado Hum Pera aí Daqui nem vem Vai Nossa quase Ah meu amigo Que não Hum Aqui eu vou ter que ser muito Sagaz Desgrama Não Pelo amor de Deus Ah Ferrou Ferrou Não deu Vou vir aqui Aí daqui nem Já pula pra cá Daqui nem vem pra cá Pra cá Ok Agora aqui nem sobe É não 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 morre Calma Daqui nem vem pra cá Ok Daqui Aqui Filha da mãe Não tem como Ai Caramba Daqui nem vem pra cá Aqui 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 Daqui nem vai ter que fazer Um pouco da mesma coisa Aqui nem vem aqui 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 Calma Tá galera Vamos Vamos ficar calmo Calma Nossa Tô Tô muito concentrado Tô muito concentrado Calma Hum Ferrou Já era Não tem mais como Não Já tinha como Eu que fui burro agora Calma Vamos esperar isso daqui Agora que nem vem pra cá A cá Ok Aí depois disso daqui Vai vem aqui Eita Calma Calma Aqui Aqui Opa Não vai me matar não Meu parceiro Tá me tirando irmão Depois disso A gente vem aqui Calma Calma Ah Não peguei E agora o que eu faço pra descer? Ah Entendi Entendi Tá ok Ok Ah Até que foi fácil agora Ah Ferrou Não tem checkpoint É perigoso eu morrer Vamos tomar cuidado Ah não Vou ter que fazer tudo de novo Que bosta Vamos ver aqui então Mas daqui nem vem pra cá Ok Ok Ah não Calma Nossa Bem que eu caí Aqui Aqui Calma Aqui 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 Ai Quase 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 Calma Vamos vir aqui Calma Pera Aqui nem vem pra cá Aqui E aqui Nossa Eu tenho uma ruta agora Aqui 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 Boa Agora que desce 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 Ok Vamos com cuidado agora Calma Quando chegar lá em cima Nós vem Pula Passamos galera Galera Mas conseguimos passar Galera Conseguimos Galera Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Eu vou continuar Mais pra frente Aí Tá galera Então Esse foi o vídeo Galera Espero que vocês tenham gostado Aí Por favor mesmo De coração Eu te peço Se inscrevam Se inscrevam No canal Galera Vamos ajudar A gente A chegar A 50 Inscrito E também Compartilha o canal Com seus amigos Por favor Eu peço Aqui Por favor Toda vez Eu peço Isso Mas por favor Mesmo Compartilha o canal Com seus amigos Aí galera E então Eu espero Que vocês tenham gostado Aí do vídeo Galera Muito obrigado De coração mesmo A todo mundo Que assistiu O vídeo Até o final Tamo junto Galera Valeu Falou Fui E tchau